Toda flor carrega sua história de garoa e de vento Uma lembrança e a saudade que não sai do pensamento Nas encostas deste rio de começo e recomeço Sempre há tempo de viver Uma alegria me serena e sei que vale tanto a pena acreditar Nas coisas de um amanhecer Onde a revoada será plena e sob a luz de tanta estrela Eu ainda estarei junto a você Junto a você E tudo que me abriga é este céu Dizer que eu esqueci Ainda não Mas toda primavera Há de voltar